E aí gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês E hoje é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer aqui no canal Que é de comprinha, gente, eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês Eu fui numa loja exclusiva de maquiagem que fica aqui perto da minha casa E gostei muito porque o atendimento lá é incrível Eu vou deixar as informações aqui da loja se você também quiser ir lá E eu vou mostrar também pra vocês alguns vídeos de eu ir lá na loja Incrível, gente I see the pain in your smile I can finally see you now Oh, we radiate all over the world We used to radiate, get radiate But now we're drowning Aqui estão todas as minhas comprinhas, ó Eu recomendo muito a loja, o atendimento é incrível Eles te ajudam também a escolher a base da sua cor Também tem curso de auto maquiagem Então se você tiver interesse, vão lá Eu vou deixar as informações aqui Fica no Pedra 90 Na rua Newton Rabelo de Castro Número 01 Então é muito fácil chegar lá, gente, ó Vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas e já vou testar Olha aqui, gente, tudo que eu comprei Vou mostrar cada um pra vocês, ó Comprei esse delineador aqui, ó Dessa marca aqui SP Colores Aí eu comprei esse gel aqui de sobrancelha Ó, da Miss Lari, né Aí eu comprei essa novidade aqui, ó Que é um batom que muda de acordo com o pH da sua pele E achei muito incrível Ele é preto, só que ele fica da cor da sua boca mesmo, natural Comprei esse batom aqui da Ruby Rose Nude, ó Olha a cor dele Peguei esse corretivo aqui, ó Também, da Dalla Makeup Eu resolvi pegar algumas coisas dessa marca Que eu não conhecia Porque eu, assim, apaixonei pela base delas Aí eu peguei esse Sirius Postiço aqui, ó 5D Peguei um protetor solar, né, gente? Porque com esse sol aí a gente tem que tomar cuidado, né? Aí também comprei essa paletinha aqui linda Da Ludorana É muito pigmentada Eu já olhei algumas paletas e, tipo Tava doida pra comprar Eu peguei essa Peguei também, ó Essa esponjinha aqui, ó Normalmente eu passo com o pincel mesmo Mas, assim, eu vi que passando com a esponjinha Também ficou incrível Aí eu resolvi pegar ela Bonitinha, rosinha Peguei esse pó aqui, ó Da Dalla Makeup Pra testar também E, por fim, uma base, né, gente? Que ficou muito bonito na minha pele Então eu peguei essas coisas aqui, ó E aí de brinde eu ganhei um copo Pra quem compra acima de 30 reais na loja, gente Então é uma loja que eu super recomendo O atendimento lá é incrível Eles estão sempre te auxiliando em tudo Então super amei E agora vamos começar a maquiagem, né? Vamos arrasar Tô aqui fofinha com esse meu novo cabelo E essa tiara linda E agora vamos começar corrigindo a sobrancelha Vou usar esse gel aqui, ó Dessa marca Miss Lari Ai, tá até fechado aqui Ai, gente, não sei por que eu não abri antes, né? Agora vou passar perto Vamos ver se vai ficar bom em mim Espero que sim Vou pegar um espelho de uma paleta aqui, ó Minha qualquer E vou passando Olha, gente Que bacana O bom é que ele segura a sobrancelha onde você quiser, né? Porque quando você corrigir com sombra normal Não segura Deixa eu ver como que vai ficar Essa sobrancelha Dei uma clareada na sobrancelha, né? Mas vamos ver Vamos terminar aqui E aí eu mostro pra vocês o resultado Depois eu vou corrigir também, né? Delimitar a sobrancelha Pra ficar melhorzinha Pronto, gente Corrigi a sobrancelha Olha como que ficou É... Deu uma clareada, né? Mas assim É melhor ficar com a sobrancelha mais clara Do que mais escura, né? E meu cabelo é castanho Então assim Agora tá escuro, né? E não dá pra ver Mas assim Eu gostei É... Achei diferente, né? Só que segura a sobrancelha Porque eu não gosto Quando a sobrancelha cai pra baixo Sabe? Quando tá muito grande Peguei aqui um pincel Vou demarcar agora aqui, ó Pegar essa cor aqui Que ajuda, né? A pigmentar o olho E também serve pra várias coisas É que eu vou passando aqui Pra ir demar... Demarcando Nossa, passei muito pra cima Só beijo de ser demais Eu vou pegar esse corretivo aqui, ó Da Dalla Makeup Que eu comprei E vou passar aqui Em cima Da pálpebra Opa! Passei mais em cima dos cílios Que tudo E vou depois Passar Uma sombra ali Diferente que eu comprei Eu vou mostrar pra vocês agora Nossa, passei demais Pronto, gente Olha como que ficou Passei demais, né? De corretivo Agora eu vou vir com essa paleta aqui, ó Da Ludorama Peguei essa cor aqui Rosinha Que eu amo, né? Vamos ver a pigmentação Dessa paleta Porque eu nunca Testei antes, né? Testei antes Oh, my American dream Oh, my American dream Oh, my American dream Tchau. Tchau. Assim ficou, gente, a maquiagem, eu decidi fazer uma maquiagem roxa, né, porque eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, eu sempre tentava fazer roxo, mas aí é rosa, agora deu certo, né. E agora eu vou vir com o delineador, que é esse aqui, dessa marca aqui, SP Colores, janeta delineadora, e eu gosto quando tem a ponta assim, gente, ó, pra você fazer com mais facilidade. Tchau. O olho tá pronto, gente, eu fiz mais ou menos assim, e agora eu vou vir com os cílios postiço. Agora eu vou vir, gente, com o corretivo da Dalla Makeup e vou passar aqui, né, debaixo do olho, na olheira. Tchau. Agora, gente, eu vou vir com a base, né, espalhei com a esponjinha, só que assim, eu fico meio sem paciência, quero esfregar logo, porque batidinhas demoram muito tempo, né, gente. Então eu vou começar a passar aqui com o pincel, ó. Agora eu vou vir com o pó, né, e vou pegar esse pincel um pouquinho mais cheinho e vou passar no rosto. E agora eu vou vir com essa novidade aqui, ó, que é o batom que fica da cor da sua boca, de acordo com o pH da sua boca. Ele é preto a princípio, mas depois ele muda de cor. E se não ficar bom pra essa maquiagem, eu passo o outro que eu comprei, especialmente pra essa make. Gente, muito diferente, né? Enquanto isso, gente, vou passar, ó, a máscara de cílios, porque senão não fica tão profissional a maquiagem, né, então vou passar aqui, ó. Enfim, gente, assim ficou a maquiagem, ficou incrível. Gente, eu tô a cada dia mais caprichando na maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amei fazer esse vídeo aqui, eu tô amando fazer maquiagem, sabe? Então espero muito que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça do seu like, se inscreva aí no canal, falou, fui!